Sol Dourado Mas não vale a pena perder tempo a pensar Deixa o amor entrar no teu coração Pois tudo nesta vida um dia durará o fim Mas nunca deixes de acreditar Mesmo assim Pois nada tem tanto valor Como a força do amor E aí Quando te encontrar Em mil cores a luz pintar Coisas belas por aí Nunca deixes de acreditar Até ao fim Eu já me ouvi tantas montanhas Para chegar até aqui Ao pé de ti Ao pé de ti Ao pé de ti Eu já me ouvi tantas montanhas Eu já me ouvi tantas montanhas Lala, 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 lala